Salve rapaziadinha, tamo aqui pra mais um vídeo Hoje eu tô com um novo jogo que se chama Test Blue Que pelo que eu vi é o seguinte, mano Você é esse peixinho dourado aí E seu objetivo é sair comendo geral E ficar o mais grande possível também, né mano Vamos jogar então, né cara Inclusive, eu acho que eu converso com ele Depois eu vou pegar no golfinho e depois no tubarão, né mano É assim que é o esquema Vamos jogar com ele aqui nesse vídeo, né Ah, tem uma historinha inclusive Tá, tem uma menina aqui no... 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 no pet shop Ela achou um peixinho bonitinho e falou Ah, eu vou pegar esse bichinho aí pra mim Aí botou aqui no aquário, beleza, tacou aqui uma ração Bichinho aí falou, opa, vamos pra mim E é isso aí, tá Eu tenho que usar o mouse e as setinhas, beleza Setinhas pra aqui, ah tá, eu posso escolher um dos... ah tá Vou de mouse mesmo, né cara, melhor Peguei aqui as paradas então, aqui ó, a raçãozinha, né Já vamos ir crescendo Peguei aqui as paradas, beleza Tô com um centímetro e setenta, beleza Vou ficar grandão Ah, se eu ficar apertado eu vou mais rápido Opa, gostei Mas então, pega aqui as paradas Já tô com dois centímetros e meio Ó, agora já mudou Agora eu posso... opa, agora eu posso pular pro... pra pia Vamos lá então, ó É isso, beleza, ok Ah, moleque, é a fuga de peixito Esse vai ser o nome dele Tá, só que aqui não tem água aí Pera lá, eu tenho que ir rápido Tá, tô indo Aí aí, meu nobre Minha nossa, tô indo pro... caraca Eu caí num rio, é isso mesmo, beleza Agora aqui tá cheio de camarão, peixe Tem umas estrelas do mar aqui Belezinha Vai comendo aí então, vai Já tô com três centímetros Respeita Ó, agora pode comer os grandão, ainda não Come aí tudo então, agora pode, já pode Come tudo então, vai Nossa, tamo bem Vai comendo, vai comendo Seis centímetros, beleza Daqui a pouco eu vou comer vocês aí, ó Fica esse pé aí, peixe Oito centímetros Tô ficando fortinho Posso comer os peixes? Posso, beleza Já era, meu irmão, vou passar o rodo Ó, come aqui, come aqui Pega esse pouquinho aqui também Aqui um monte de peixe, valeu Já tô com doze Ó, agora posso comer essas ostras aqui Já acabou, beleza Primeira fase já foi, ok Ó, comi 49 disso aqui 70 de 9 daquilo Ok, aqui de boa, de boa Esse aqui Próxima fase então, só vai Mano, muito da hora o joguinho Ó a musiquinha, ó Muito boa Vamos lá, vamos lá, comer aqui tudo De novo no mar, né mano Vamos aí então Agora tem uns patinhos de borracha aqui, beleza Come essas ostras Mais um pôr aqui também, ó 11 centímetros Já estou crescendinho Posso comer os patinhos? Posso Beleza Ih, então já era, meu irmão Comi aqui tudo, então Valeu, valeu É isso, é isso Pega aqui tudo rápido Agora come esse peixe grande Já era, meu irmão Vai acabar rapidão aí, ó Agora as estrelas do mar também, ó Beleza, beleza Começa a correr aqui também Que é bom, né Coquinha gelada Beleza, já deu Ok, tranquilinho Fase 3, aí Tá, eu tenho que tomar cuidado Com esse bicho Que eu acho que ele dá dano em mim Beleza Vamos lá então Calma, ah, ele persegue eu também Calma aí Tá, vamos lá, mano Sai com menos, sai com menos Isso Calma aí, agora tem um monte, velho Caraca Achei que era só uns dois, tá ligado Calma aí, calma aí Ó, 25 centímetros Respeita Nossa, não tem isso pra eu comer, velho É complicado, hein Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo Eita, tem mais bicho Ah, eles também come esses Tem gocinho, tem que tomar cuidado Ei, pera aí, meu filho Calma aí, calma aí Ó, vaza Isso Agora posso comer esse, beleza Nossa, já era então Fazer a limpa Come tudo, come tudo, é isso Caraca, tô grandão Já tô com quase 5 centímetros Beleza Respeito peixando Come tudo, come tudo Valeu, valeu Ó a carinha dele, fofinho Come ele, isso Vamos, vamos, vamos Come isso aqui, come isso aqui Já foi, beleza Rapidão, mano Respeito, Jaxinho Tá, agora tem que usar pra pular, beleza Ó, pra cá Ah, tem que ser mais forte Vamos lá então, vai Isso, ó Come os peixinhos Tá, agora pro outro rio Ah, eu posso comer as gaivota também Ó, vai lá então, ó Agora Isso, ó Já se foi Calma aí, calma aí Vai Ai, não foi Rápido então Isso Agora aqui tem um sei lá que merda é essa Uma foca Ai, tomei dano Calma Calma aí, minha filha Comeu não, calma Calma Comeu não, comeu não Pera aí Tá de boassa, hein Tô crescendo Daqui a pouco você vai ver, minha filha Vou comer o sei Pera aí, pera aí Come aqui, come aqui Ih, agora já era Peguei, nossa Agora só acabar com tudo, beleza Mano, é bem rapidão isso aqui Tô gostando Vamos lá então, mais uma vez Pausa rápida para os avisos Deixa o like Se inscreve Me apoie Vire membro Tem vídeos novos dos dias a meio dia É isso, pode continuar Agora tem uma boia Vou comer os peixinhos aqui de novo Come aqui, come aqui Come agora os peixes grandes, beleza Posso comer as gaivota Pera lá então, ó Vai É isso Mais um Isso, ó Posso ficar na boia também um pouco, beleza Vou comer os peixinhos aqui de novo Aqui temos a estrela do mar também A gente vai aproveitar, né, cara Come tudo aqui A coquinha também Toma lá, toma lá Isso Tá, agora vai ter mais coisas para eu comer Ah, agora tem Nossa senhora, tem muita coisa Tá, come tudo então Come 50 de sete Ó, tem um cara aqui, beleza Vou comer um cara daqui a pouco Pera aí, agora tá cheio de foca Pera aí, pera aí, mano Come essa boia aqui, beleza Saborosa Agora tem uma pessoa aqui no barco, beleza Ó, posso comer essa foquinha? Posso Vem aqui, tá, otárias Comeu Comeu, beleza Mais um aqui Daqui a pouco eu vou comer esses caras aqui, mano Pera lá É, come aqui Peixinhos Maravilha, maravilha Mais um aqui Mais um, ok Posso comer o cara? Posso Comi Nossa, comi também Eita Agora tem uma orca aqui vir em mim Nossa, muita coisa aqui Vamos lá, comer aqui os caras, beleza Tá, agora posso comer os barcos? Posso também Nossa, tadinha da mulher Já se foi Só toma cuidado com a orca, né, cara Ó, come aqui tudo, come tudo Ó, mais cara aqui, beleza Vamos Come, come, geral Vamos mais aqui também Isso Ninguém vai fugir, meu filho Já tô com quase 3 metros Respeito já que sim É, aqui tem os peixes de espada Calma lá, come tudo então Valeu, valeu Come, come Isso, posso comer a orca agora? Posso? Não Pera aí, pera aí Come aqui os carinha então Vai, come, come, come Isso, isso Ai, tomei Pera aí, pera aí Come aqui os peixes de espada agora Isso, isso Ei, orca Sai fora, mano Deixa eu comer aqui os carinha E depois eu como você Ó, agora esse pai Vamos ver Agora dá Come ela É, já era, irmão Vou finalizar, aí Boa Comi um monte de coisa, minha nossa senhora Vamos pra mais uma Ó, vamos lá Agora tem que comer isso aqui Ok Ninguém vai escapar Só me aguardem Ah, tem mais aqui Pera lá, posso comer os barcos, beleza Os barcos amarelos, né Come aqui então Isso É bom que os carinha ficam tudo de boa, né Eu posso comer uma coisa na frente dos caras Eles não vão falar nada Tudo bem então, né Tá, tem mais uma Tem aqui Ahn Mais uma Isso Mais uma aqui Boa Só mais um pouco, mano Come essa Nossa, olha isso Tô levantando em geral, boa Posso comer todo mundo agora Isso, pô Come, come, come Nossa senhora, já era Come tudo, come tudo Esse aqui também, beleza Já foi rapidão, mano Esse peixinho Tá, aqui tem um monte de ostras O que eu tenho que comer aqui, meu Deus do céu Ah, tá, isso aqui, beleza Come então É só algumas, né Mais pequenininha Vamos lá então Ó, vem por aqui Come tudo que dá Isso, isso Tá indo, mano Tá indo Come aqui também Aqui também em volta Já posso comer mais um pouco, beleza Come tudo aqui então, ó Acho que eu posso comer tudo já, beleza Come aqui então Come tudo, come tudo Isso, isso Come aqui também Ó, agora Isso, come tudo Vem pra cá Come tudo em volta Vai acabar rapidão, né Vamos lá De novo aqui Isso, isso, isso Tá indo, tá indo Come tudo aqui, ó Já era, beleza Rapidão Vamos pra próxima Ó, agora tá cheio de ninha, nossa senhora Cheio de peixe Tem um serizinho aqui Vou comer essas paradinhas aqui, cara Uma coquinha aqui Uma cervejinha Braba Tem um pescador também, beleza Você vai ser minha vítima Calma lá então Come aqui as garvotas, beleza Come aqui, calma Ó, come aqui Isso Ainda não posso comer os peixes, infelizmente Calma lá Posso comer os serizinhos? Posso Come aqui tudo então, valeu Come os peixes agora Vai ser rápido, vai ser rápido Come aqui as algas também Nossa, agora eu posso destruir Nossa Ih, meu filho, caiu na água, já era Socorro Calma lá então Deixa eu só comer esse balde aqui Come aí Você é o próximo Come aqui tudo, beleza Destruir aqui tudo, beleza Ok Come ele, beleza Só mais um aqui agora, ok Nham, nham, lanchinho Ó, come você agora também Come aqui tudo também, beleza Rapidão já era Rapidão esse aqui, mano Mano, muito dinâmico aqui o jogo, né, cara Você vai, já vai pra próxima E já come geral Gostei, gostei Tá, aqui tá cheio de silenzinho Come então Valeu Mais um bug aqui também Come, come Vai ser de boa isso aqui, né, cara Só vai passar aqui, ó Tranquilinho O mouse Eles são bem lentos, né Então é bem de boa de pegar Come, come, come Isso Come, come Come esse Esse também Esse também Tô fazendo a limpa, meu irmão Tô com fome 46 centímetros Ó, tem um pouquinho aqui também embaixo Beleza Come tudo então Só vai Come, come Isso, isso Já era, já era 80 centímetros Come tudo e já era, ok Nossa, eu comi 150, minha Nossa Senhora, tá Tá, agora aqui tem uns patinhos Os camarão, um ciri gigante ali Vamos lá então O que eu tenho que comer aqui então, meu filho Ah, tem umas pedrinhas aqui no chão Ok então, né, fazer o quê? Vamos aos poucos Tá, posso comer os camarão agora Beleza Come tudo Daqui a pouco é os cirizinhos Come aqui Come tudo aqui também Olha isso, mano Você que tem um peixinho dourado em casa Fica esperto, mano Não deixa eles escapar Senão já era pro mundo Posso comer agora umas ostra, beleza Ou pedra, acho que é, né E agora os patinhos também Beleza Come aqui então Isso, isso Come aqui tudo também Posso comer os cirizinhos? Posso, só os menorzinhos, beleza Come aqui, come aqui Agora eu posso Beleza, agora já era Come tudo, come tudo Ah, eu posso comer também as algas Beleza, nossa, já era então Nossa Senhora, eu comi tudo Pega aqui, pega aqui Isso, isso, isso Já era, já era Nossa, rapidão, mano Tranquilinho, rapaziada Baú, mano Beleza Tá, aqui é onde tá vindo os nadadores Beleza Come os peixes, come os peixes Deixa eu dar uma explorada Aqui tem mais, beleza Come tudo Ele, que é isso? Submarino? Acho que é Posso comer, será? Não, né, não Tô com um metro Ai, comi o baú, beleza Tô crescendo Daqui a pouco Que assim vai ficar pelão Oi Já comi, beleza Come tudo então, né Beleza, come aqui Come você, come você Volta, volta Ó, mais uma aqui, beleza Come, come Delicious Lembra minha barriguinha, rapaziada Isso aí Come aqui, come aqui Come você Come aqui as paradas Boa, agora dá Ah, agora aumentou O que é, que é um carro? Oxe, o que é isso, mano? É realmente um carro O que é isso? Vamos, vamos Ó, agora posso comer, beleza Come, come É isso, come também Parece mais aí pra mim Quero lanchar Ó, vem, come Isso, mais um Isso, como é que é essa parada aqui embaixo Tô destruído, rapaziadinha Olha aí Come aqui, come isso Come isso Aqui também, tudo Tá acabando, tá acabando Come tudo Ó, aqui também Isso, isso Mais uma aqui Cinco metros e meio Respeito, Peixoto Ó, volta pra cá Come os carros Come os carros Isso, isso Vamos, come mais um aqui Isso, isso Seis metros e vinte e quatro Tá acabando, mano Mais um aqui Mais um pouco aqui já era Beleza Vamos mais um minho, né, cara Tá bem de boa isso aqui Vamos lá Agora tô no mar bem rasinho Ali tem um carinho Opa Jantar Vamos lá então Come aqui as coisinhas Beleza Tá, posso comer os peixes Boços, pequenininho Isso, isso, isso Vamos, vamos, vamos Se alimente, se alimente Come aqui as paradas Boa, agora posso comer todos os peixes Beleza Come aí Come isso Come a gavota Tadinha É isso, é isso Come esse peixe Come a gavotinha Ó, já posso comer algumas algas Isso é bom Isso aqui aumenta bastante Meu tamanho, né, cara Vamos aproveitar então Vamos lá comer aqui tudo Isso, isso Boa, boa A mulher agora pode comer todos Nossa, já era, meu irmão Come tudo Come tudo Meu Deus do céu Que desvição Posso comer o carinha? Já acho que posso, hein Vamos ver, ó Calma, agora Isso, comer Nossa, já foi Tadinho Só tomou o listo Agora tem sapo, velho Minha nossa senhora Tá bom então Tá, você quer comer os sapinhos Bem aqui embaixo Beleza Mano, eu vou te dizer Que o jogo é bem relaxantinho também, cara As músicas é boas É bem da hora Filfinho e o tubarão ainda, né, mano Verdade Posso fazer outro vídeo Pra vocês que vocês queiram, né, rapaziada Começa aqui embaixo Aí eu trago pra vocês aí No próximo vídeo Ó, já posso comer os maiores Também, então Isso, isso Rabbit, rabbit Posso comer os peixão agora Beleza Vamos aí, vamos aí Vamos aqui, ok Ih, vai ser rapidão aqui, pô Só comer agora aqui Essas plantinhas Já era rapidão, mano Comi quantos sapos, mano? 105, minha nossa senhora Mais uma aí Tá, agora tem Eu tô com 4 metros Nossa, agora vai ser intenso, cara Orcas pra comer já direto Agora tem helicóptero também Nossa, agora vai ser louco Essa aqui vai ser louca Provavelmente deve ser a final, né Que vamos ver Nossa, como é que os barcos Nossa, já foi tudo Agora posso comer os helicópteros Nossa, como é que Isso, isso Nossa senhora Como é que as barcas agora Posso comer as baleias Posso Nossa, que destruição, mano Como é que então Come tudo, vai Isso Aí tem mais ali embaixo ainda Essa aqui é as baleias cachalotes, né As de baixo é as baleias azul Beleza Vamos lá, então Como é que você Isso, como é que Nossa, comi a cidade inteira Que foi isso, véi Já sobrou um pouquinho Calma lá Como é que então Isso, agora sim Como é que os barcos Os iates Como é que os helicópteros Beleza Ah, como é que você também Comeu o farol Ah, tem os caras Tendo dano a atirar em mim Legal, mano Vou matar geral Como é que as baleias Beleza, boa Como é que tudo então Ai, tomei dano Pera Como é que você Como é que você Não deu Tá bom, como é que então Isso, valeu Porque os barcos Já era, acabou Rapidão, mano Nossa Tá, tem o pescador Um monte de peixinho Gaivota Umas foquinhas Beleza, vamos lá então Hoje eu tô comendo aqui As foquinhas Come aqui, beleza Ó, como é que as caivota Também, valeu Como é que o carinha Valeu Agora tem tubarão Minha nossa senhora Calma lá Só ir desviando Enquanto eu como as coisinhas Beleza, tranquilo Ó, tô grandinho Com o dinheiro Isso Tá, agora eu posso Agora tem helicóptero Baleia de novo Tô com 7 metros quase Toma aí, mãe Posso comer helicóptero Igual eu posso Helicóptero não, cara Avião Vamos comer então Hora do lanche Como é que esse farol Também Isso, como é que tá aqui Também Boa Esse mais um também Toma aí Como é que os tubarãozinhos Agora é o tubarãozinho, né cara Antes era grandão Como é que as baleias também Boa Rapidão, rapidão Vamos lá Vem do outro lado Tô com 11 metros Comendo tudo Comendo a baleia Vamos, vamos Como é que vai aqui embaixo também Mais uma aqui Aviãozinho, calma Vai Toma, é isso Tem mais coisa ainda Minha nossa senhora Nossa, tem uma lula gigante agora Meu Deus do céu E tem barco também Meu Deus Uma caravela gigante, né mano Vou comer esse craque daqui a pouco Como é que, como é que Isso, 25 metros quase Daqui a pouco eu vou pegar as embarcações também, mano Ah, moleque Como é que é a baleia Calma aí Também, ainda não Calma lá então Agora eu posso Não Falei 9 metros Comendo aqui mais uma Posso agora Ainda não Baleia, deixa eu comer aí Tô com fome Fome aqui, isso Agora foi, boa Rapidão Bom, rapaziada Então acho que é isso Por que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece do seu like aqui embaixo Comenta aqui embaixo Se você quer mais vídeos como esse Talvez você está no golfinho Ou tubarão na próxima, né Comenta aqui embaixo, beleza Também se inscreve Para receber os próximos vídeos Tem vídeos novos todos os dias Ao meio-dia Se torne membro aqui do canal E caso você queira me apoiar Minha chave pique Que está aparecendo na tela Qualquer valor é muito mais Que bem-vindo Bom, rapaziada É isso Nos vemos no meu próximo vídeo Valeu